Olá pessoal, vou apresentar para vocês a bomba submersa premium, a bomba Petflix. Essa aqui é exclusiva para você que tem sua criação de peixes, carpas, tilápias, elevado desempenho, ultra silenciosa, eficiência energética, bomba anfíbia, eixo cerâmico, robustez e força. Essa aqui é de 5.500 litros por hora. Está vendo? Tem ela de 5.500, 6.500, de 1.000, e aí vai. Você vê aqui o gráfico de elevação de cada bomba. Então, essa aqui é a caixinha dela, e aqui está a bomba. Então, aqui é a saída de água, e aqui é a entrada de água. Você pode tirar, remover essa parte aqui. Você remove essa parte, e coloca aqui uma gradinha, se você quiser usá-la dentro do poço. Mas o que acompanha? Tem as pontas, de acordo com a mangueira que você tem aí, você vai escolher a ponta que vai servir melhor na mangueira que você tem aí. Então, se você quiser usar ela dentro d'água, você vai usar essa proteção aqui. Você vai usar essa proteção, se você quiser deixar ela dentro d'água. Se você não quiser usar dentro d'água, você vai usar isso aqui. Esse adaptador aqui, melhor esse aqui, vai enroscar aqui, vai colocar a do lado de fora, não pode fazer uma coberturazinha em algum lugar. Vai colocar a mangueira aqui. A mangueira aqui, se eu não me engano, é 32 milímetros. Você vai colocar ela aqui, e colocar essa ponta da mangueira dentro d'água. E aqui, outra mangueira que vai fazer o retorno para o seu poço de peixe. Entenderam? Eu vou usar assim. Vou colocar uma mangueira aqui, porque eu não quero colocar ela dentro d'água. Ela é muito pesada, deve pesar aí uns 2 quilos, ou mais. Em média de uns 2 quilos. Aqui está o manual. Tem ela menorzinha, conforme eu mostrei ali. Tem ela a partir de 1.000 watts. Essa é a BP55. 5.500 litros, 5 metros de elevação. Está vendo? Tem de acordo com a potência. Aqui para você ver direitinho. Essa bomba foi comprada no Mercado Livre. Custou R$ 450,00. Então, daqui a pouco, a gente vai fazer a ligação dela e vai fazer o teste. Eu comprei a Sarlopeta SB2000. Mas não dá nem para o cheiro, tá gente? Os peixes estão... Tem peixe morrendo ali por falta de oxigênio. Então, se você tem... Tem aí... Bastante água aí no seu poço. Não recomendo que você use a SB2000. E nem a SB275, porque ela é muito fraca. A não ser que você tenha uma caixa d'água aí com 1.000 litros. No máximo 2.000 litros. Aí sim ela vai valer. Mas se você tem acima disso, não recomendo. Então, essa é a bomba submersa premium Petflix.